Em cada canto de Roraima nasce um novo sentimento De união e esperança pelo futuro, um novo tempo Roraima tá ficando melhor Anchieta, Juca e Marluce, união pela nossa gente Anchieta, Juca e Marluce, pra Roraima seguir em frente União é o melhor caminho pra Roraima seguir em frente Ter coragem pra vencer a luta, todos juntos nessa corrente Roraima tá ficando melhor Anchieta, Juca e Marluce, união pela nossa gente Anchieta, Juca e Marluce, pra Roraima seguir em frente Anchieta, Juca e Marluce, união pela nossa gente Anchieta, Juca e Marluce, pra Roraima seguir em frente E com Roraima no coração, seguimos juntos nessa união Trabalho sério com todo amor, pra ver Roraima com mais valor Anchieta, Juca e Marluce, união pela nossa gente Anchieta, Juca e Marluce, pra Roraima seguir em frente Roraima tá ficando melhor Roraima tá ficando melhor É pra frente, Roraima!